Uou, Yuri Pressão, o raqueiro chegou Desde menino meu sonho era ser raqueiro Bola arrugada no chão, roda o Brasil inteiro E hoje ajoelho no chão e agradeço ao Senhor Porque o meu sonho de infância se realizou Vá que Deus sou e serei, nunca vou abandoná-lo Faço meu trono de rei, na cela do meu cavalo E nunca foi sorte e sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele eu sou o rei da vaquejada Nunca foi sorte e sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele eu sou o rei, eu sou o rei da vaquejada Vai meu parceiro, Yuri Pressão, diferente dos iguais Assis do Acordeão, Yuri Pressão, a vaqueira é um de todo o Brasil Você é Assis do Acordeão, meu querido É, vamos pra cima Desde menino meu sonho era ser vaqueiro Dó larugado no chão, roda o Brasil inteiro E hoje a joelho no chão e agradeço ao Senhor Porque o meu sonho de infância se realizou Aquele eu sou o rei, nunca vou abandoná-lo Faço meu trono de rei, na cela do meu cavalo Nunca foi sorte e sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele eu sou o rei da vaquejada E nunca foi sorte e sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele eu sou o rei da vaquejada Nunca foi sorte e sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele eu sou o rei da vaquejada Nunca foi sorte e sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi ele quem deu A luz que me guia durante essa estrada E graças a ele eu sou o rei Eu sou o rei da roquejada Obrigado pro parceiro Tarsis da Guardião Nunca foi sorte, sempre foi Deus Amém meu roqueiro de pressão Os roqueiros diferentes é igual Segura os gordinhos, viu? Ski!